Meu telefone tocou e na bina apareceu Era meu pai me ligando, meu peito estremeceu Quando recebi a notícia que meu avô faleceu Meu pai me disse, meu filho, infelizmente não deu Nosso caboquim danado, grande companheiro amado Agora foi morar com Deus Comprei a primeira passagem e montei no avião Com aquele luto no peito rasgando meu coração Fui refletindo sozinho que ele deixou de lição O carinho e o respeito que tinha com qualquer cidadão Não é porque era meu avô, mas foi caboclo de valor Minha grande inspiração Quando chegou no velório, comprovou que eu já sabia Véio novo, rico e pobre, tudo ali se reunia Pra velar o caboclinho no seu derradeiro dia Por mais que fosse um velório, me enchi de alegria Pois todos que aproximavam com carinho elogiavam O jeito que vovô vivia Todo e qualquer homenagem A ele é merecido Minha avó disse, meu neto, baixinho no meu ouvido Por mais que seja difícil Nesse momento doído O que mais eu vou amar Ver um dueto sentindo Quase que fiquei sem fala Mas saudade de Araraquara A família toda cantou comigo Meu avô Euripe Descorreia Minha grande inspiração Tenha certeza, vovô Que aonde seu neto for Te leva no coração 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 Te leva no coração